E aí, como é que tá a berra de São Ligão, Gonzaga? O congestionamento que tá lá em cima, ó. Veio um monte de carro parado, um caminhão atravessado. Tá bonito. A estrada aqui, o asfalto que já tá... Começou a chover, o asfalto começou a amolecer. Só que o asfalto aqui é diferente, o asfalto aqui é vermelho, ó. Tá bonito, ó. Tá bonito.